Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra, liturgia diária. 24 de janeiro de 2019, dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Antífona da entrada, essa liturgia consta do site novalianca.com.br. Vamos à antífona. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo meu coração, e a minha vontade diz o Senhor. 1 Samuel 2,35. Oração do dia. Ó Deus, para a salvação da humanidade, quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, a leitura da carta aos hebreus, capítulo 7, versículos de 25 ao capítulo 8, versículo 6. Vamos retificar aqui, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, até o capítulo 8, versículo 6. Tudo bem? Vamos lá, então, a leitura da carta aos hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez, uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes, sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita carta aos hebreus, com explicação sobre o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo no céu. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 40, versículos de 7 a 8a, 8b a 9, 10, 17, refrão 8a e 9a. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repetindo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Vamos às estrofes. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Vamos ao refrão. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor os que buscam em vós o seu auxílio. Refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia. Vamos retificar aqui? Voltando. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, que é uma reflexão parecida com a humilha dos sacerdotes, e dos padres. É um texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini.novalianca.com.br Neste evangelho, estamos diante de uma constante na vida de Jesus, a atração sobre as multidões. Aqui e ali, os doutores da lei e a casta sacerdotal dos judeus, manifestam um misto de admiração e ciúme diante desse magnetismo de um simples galileu. Frei Inácio Larrenhaga comenta, Era um espetáculo ver o Messias, dos pobres, rodeado de enfermos e esquecidos, perambulando de comarca em comarca, aproximando-se dos mais necessitados, falando a pequenos grupos, dirigindo-se a grandes massas, derramando misericórdia e compaixão sempre ao ar livre ou no interior das sinagogas e domicílios particulares, confirmando sua mensagem com intervenções milagrosas. El pobre de Nazaré, Frei Inácio Larrenhaga, é o autor da oficina de oração e vida, que existe em muitas paróquias da Igreja Católica. Seria simplificar a questão, atribuir a presença da multidão apenas à expectativa de curas e milagres? Havia algo em Jesus, algo humanamente inexplicável, no fundo dessa atração irresistível? Ninguém jamais falou com este homem. João 7, 46 Exclamaram os guardas enviados a detê-lo e voltando de mãos vazias. Não, ninguém jamais falou como este homem. Né? Foi a exclamação dos guardas. Ninguém jamais falou como este homem. Então, a fala de Jesus magnetizava mesmo. O que explica esse poder de sedução? Seria misericórdia? Seria capacidade de amar? Eis o que escreve o Papa Francisco. Agora, este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor. Um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo, para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele, nada há que seja desprovido de compaixão. Vendo que a multidão de pessoas que o seguiam estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. conforme está em Mateus 9, 36. Em virtude deste amor compassivo curou os doentes que lhe foram apresentados. Também está em Mateus 14, 14. E com poucos pães e peixes saciou grandes multidões. Outro texto de Mateus 15, 37. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas misericórdia, com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinham. Depois disso, já não podemos nos desculpar. Somos poucos, mas bons. Se fôssemos bons, talvez fôssemos muitos. Orai sem cessar. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Salmo 25, 10. Temos aqui também uma reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. É a seguinte, essa reflexão, que também é muito interessante. Quanto mais a gente refletir sobre o texto bíblico, melhor, porque a gente vai entender mais. Vamos lá. Ah, que sabia a respeito de Jesus aquela multidão? Possivelmente, não muito. Que ele era de Nazaré, filho de um carpinteiro, e talvez pouco mais. Mas, sabiam de algo muito interessante. Que ele curava os doentes, que dava a palavra de encorajamento aos necessitados. Isso era muito. Pois eram tempos difíceis. Para falar a verdade, a vida tem sido dura para a maioria dos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. O melhor de tudo é que, em Jesus, Deus se deixou encontrar pelos pobres. e esses não foram desamparados. Então, hoje é o dia de São Francisco de Sales. E já que tivemos esse evangelho tão bonito, em que Jesus fala da barca para as pessoas que o comprimiam, vamos falar dos santos, porque os santos são aqueles que estão em comunhão com Deus. São Francisco de Sales, nós temos aqui uma biografia que está no site paróquia-de-são-pedro.org. Eu não sei de que lugar é essa paróquia. Me parece que é da Bahia. São Francisco de Sales nasceu na França, no ano de 1567. Pertencia à nobre família de Saboia. Seus pais o enviaram para estudar em Paris e mais tarde em Pádua. Viveu num tempo difícil para o cristianismo por causa do grande cisma entre católicos e protestantes que teve início em 1517 com Martinho Lutero e rapidamente se expandiu. Contrariando as pretensões do pai, aos 26 anos, ingressou na vida religiosa, sendo logo enviado como missionário para Chablais. Aí, seu trabalho foi assinalado por dificuldades gigantescas, já que de todos os moradores da região, somente sete eram católicos. Para chegar às pessoas, ele distribuía folhetos com argumentos e explicações sobre a fé católica. Sofreu desprezos, calúnias e até tentativa de assassinato. Mas também teve a alegria de ver muitas conversões. As únicas armas que empregava no combate aos que o perseguiam era a doçura, a modéstia, a paciência. Aos 32 anos, foi chamado para coadjutor do bispo de Genebra e com a morte deste, tornou-se titular da diocese. Como bispo, promoveu reconciliações, reformou abadias, mas sobretudo, procurou alimentar o povo com o pão da palavra, ora escrita, ora falada. Para isso, usou livros, volantes e folhetos, que eram distribuídos sob as portas, nos muros, onde quer que o povo pudesse ler. Toda essa atividade, mais seus livros, Tratado do Amor de Deus e Introdução à Vida Devota, lhe valeram o título de doutor da igreja. Era extraordinariamente manso, uma mansidão adquirida à custa de muito esforço e oração. Por isso, costumava dizer que não podia perder num quarto de hora aquela mansidão que tinha levado anos para conseguir. Era uma pessoa que, como ele mesmo dizia, preferia errar por excesso de bondade que por excesso de rigor. São Francisco de Sales morreu em Leão em 28 de dezembro de 1622 e foi canonizado em 1655. Sua festa é celebrada no dia 24 de janeiro, porque seu corpo foi levado à sepultura definitiva em Anessi neste dia. Hoje, em nosso mundo tão descortês e desprovido de gestos de amabilidade, inclusive dentro das nossas próprias famílias, São Francisco de Sales nos convinha a corrigir as arestas de nosso temperamento e a sermos amáveis uns aos outros e convida os jornalistas, dos quais é o patrono, a usarem a profissão não para promoção pessoal nem para inquietar o povo ou fazer sensacionalismo, mas para esclarecer a verdade, promover os valores éticos e humanos que nenhuma sociedade pode ignorar. Então, é um texto de Zélia Viana de 2005, Santidade, ontem e hoje, Salvador, paróquia de São Pedro. Então, a paróquia de São Pedro é de Salvador, então esse site é de Salvador, tá bom? é o site paróquia de São Pedro ponto org. Tá bom? São Francisco de Sales, São Francisco de Sales, rogai por nós, tem São Francisco de Assis e este de hoje, desta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019, é o São Francisco de Sales, rogai por nós. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tchau.